Well, you see the wizard, the wonderful wizard of us, sim, é a Glinda, eu tenho uma. Hoje, eu vim e fazer o vídeo de ontem que eu achei que não ficou muito legal, mas eu vim dar uma de Carol Capel, vou tentar virar a sua destruidora de sonhos favorita, a destruidora de infâncias, falando sobre, é claro, o filme O Mágico de Oz. O Mágico de Oz, a produção dele foi em 1938, 1939. Então, para a época, ele era uma superprodução em todos os sentidos. Som, cor, figurino, cenografia. E naquele tempo, eles ainda usavam tudo dentro dos galpões, não existiam externas. Então, tudo aquilo que você vê é dentro do estudo. Quem assinou essa obra de arte foi o diretor Victor Fleming. Eu creio que foi o filme favorito de muitas gerações. Antes da minha, a minha, depois da minha. E foi um dos primeiros filmes que eu assisti na matinê de domingo no cinema. Porém, esse filme, ele também foi marcado por tragédias, abusos, coisas um tanto quanto absurdas. Tudo começa com a Judy Garland. Ela tinha 16 anos na época. Só que a mãe dela já tinha a ideia de criar as três filhas para serem estrelas. E elas cantavam, dançavam. Eram as irmãs GUM. G-U-M-M. E com 13 anos, elas já conseguiram um contrato com a NGM. Que era a toda poderosa em Hollywood na época. Só que a Judy teve que enfrentar controle de peso. Ela não podia estar cansada. Ela não podia estar com sono. Então, foi assim um inferno na vida dela. Porque além dos barbitúricos para controle de peso, ela vivia à base de canja de galinha. E sobre a vigilância constante da mãe ou de alguém no estúdio, para que ela não fugisse da dieta. Remédio para dormir, remédio para ansiedade. Estimulantes, os rebites para dar pique, para trabalhar. E tudo isso é meio que deu o tom do resto da vida dela. Porque ela nunca mais conseguiu se separar dessas malditas filhas. Um outro caso que aconteceu foi com os mânticos. Entre os mânticos, tinham crianças. Mas tinham homens de baixa estatura com mais de 40 anos. Eles não podiam ver a Judy passar que eles enfiavam a mão embaixo da saia dela. Aquilo passou a ser um terror para ela também. E uma outra cena, em que a Dorothy tinha que dar um tapa no rosto do leão covarde, naquela hora que ele está chorando desesperado, e para trazer ele para a realidade, ela teve que dar um tapa. Ela não conseguia. E ela teve um ataque de riso. Esse ataque de riso contagiou o estúdio inteiro. O que que o Vitor Fernandes fez? Puxou ela pelo braço e deu um tremendo tapa no rosto. Ela ficou em choque. Ela não conseguiu nem chorar. E ela fez assim. O outro episódio sério foi com os acidentes que aconteceram. Dois acidentes especificamente. O Buddy Ebsen, ele era o primeiro ator contado para fazer o anulilato. Só que ele foi parar no hospital com problemas respiratórios e alergias de pele, porque a maquiagem no corpo inteiro era feita com a base de pó de alumínio. Ele quase morreu. E aí foi quando eles tiveram que mudar o ator e mudar a maquiagem. Foi quando ele foi substituído pelo Jack Hale. Que fez questão de exigir uma maquiagem que não fosse danosa saúde no contrato. A Margaret Hamilton, fantástica, bruxa má, que eu adoro. Eu falo que a linda é a oportunista, né? Ela é toda linda, tanta. A bruxa é a bruxa mesmo e ela está lá para a bruxa e para eternizar. Ela é bruxa mesmo. Então, tem uma cena, naquela hora que a Dorothy pega os sapatinhos e aparece a linda e a bruxa que é o sapato da irmã. Tem uma explosão e ela some. Aquela explosão era feita da seguinte maneira. Ela tinha um alçapão e as chamas iam subir enquanto ela caía pelo alçapão. O alçapão não abriu. E ela teve sérias queimaduras, ficando internada em tratamento durante seis semanas. Tanto que, de certa forma, dizem que o papel dela foi reduzido no filme por causa disso. Uma outra coisa, assim, meio terrível, os atores. Ray Bogle, que eles contaram. Bert Larr, Neon Covarde, Jack Hale, O Homem de Lata. O tipo da fantasia deles começou a criar ciuminho, invejinha entre os colegas. Então, eles, na hora do almoço, eles eram meditados. Julie Garland era a única que sentava com eles, que almoçava com eles o caldo de galinha dela lá, que era o que ela podia comer. Mas ela era a única que ficava com eles. Os outros atores, com suas outras fantasias, torciam o nariz e não queriam sentar junto com o espantado, com o leão e com o homem de lata. Eu não sei, na minha opinião, a bruxa, a Dorothy e o Totó e o espantalho, o homem de lata e o leão, são os personagens mais legais do filme. Adoro. Amo. E tem até mais uma curiosidade, que o Ray Mulder, quando eles estavam fazendo a seleção de atores, eles queriam que ele fizesse o homem de lata. Só que ele era dançarino. E aquele estilo dançarino, o estilo de Mikel, acrobático. Então, ele pediu para fazer o espantalho, para ter mais mobilidade, para poder dançar e andar daquele jeitão mesmo. Enfim, bonitos e bonitas, lamento se eu destruir os seus sonhos de infância. A Carol Capel destrói os sonhos de infância da turma da Disney. Eu destruo os da Hollywood antiga. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Porque vocês são todos muito bem-vindos aqui. Nós já somos 97. Será que eu vou ganhar o presente de Natal de mil assinantes até o final do ano? Até dia 25 de dezembro, hein? Beijos. Beijos. E até a próxima. Gratidão. Que vocês tenham um fim de semana mágico, lindo, encantado, feliz e próspero. Até. Tchau. Tchau. Tchau.